Salve guys, eu sou o Matheus, esse é o canal Tô Sem Kit. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o PC que eu consegui montar na Black Friday, principalmente comprando peças na Kabum. Ele custou quase 5.300 reais em total e eu vou mostrar ele pra vocês agora. Basicamente o meu objetivo com esse PC era rodar a CS a mais de 300 FPS, jogar um Fortnite também de vez em quando, que rodasse ali nos 200 FPS. E além disso eu faço engenharia, então era importante que ele rodasse bem os programas que são usados na engenharia, que são programas pesados, e também programas de edição, tipo Adobe Premiere, pra usar aqui pros vídeos do canal. Meu, e faz muito, mas muito tempo que eu tava querendo montar um PC, eu tinha um notebook, o Nitro 5, era um notebook bom, conseguia rodar os jogos, mas eu não conseguia rodar ele com um alto desempenho, então faz muito tempo que eu tava querendo montar um PC. Só que aí chegou a pandemia e vocês sabem o que aconteceu com os preços, né? O dólar foi nas alturas, o preço dos PCs, das peças, também subiu muito e isso acabou dificultando um pouco o meu processo. Então eu tive que adiar. Mas, como eu tava querendo muito nessa Black Friday desse ano, eu não perdi a oportunidade e tentei aproveitar ao máximo. Então, a partir disso eu decidi que eu queria comprar um PC e o meu orçamento inicial era de 5K. Eu não queria gastar mais de 5K e queria montar um PC bom, um PC top. E aí eu comecei as pesquisas, né? Então eu comecei a pesquisar muito, comecei a ver um monte de vídeo, um monte de canal sobre hardware, fiquei viciado nesses vídeos de hardware, tem uns muito bons. E um canal que eu recomendo pra vocês também, guys, é o canal do Giga. É um canal onde eles são focados em achar promoções de hardware e periféricos. Então eles têm um Discord lá também da comunidade e a comunidade fica diariamente postando as promoções logo quando elas saem. Então, por lá eu consegui acompanhar e aproveitar muito as promoções. Então, a recomendação pra vocês aí é o canal do Giga. Bem, então basicamente pra escolha das peças, as principais foram o processador e a placa de vídeo. Eu fui vendo e pesquisando quais que poderiam se encaixar dentro desse orçamento e com isso eu ia esperar uma promoção das peças restantes, né? Que são peças menores, mais baratas, mais fáceis de comprar. Então a primeira escolha que eu tive foi a de comprar o processador. E foi a única peça dessa lista que eu não comprei lá na Kabum. Então eu comprei na Amazon, apareceu uma oportunidade boa lá. E o processador que eu escolhi foi da Ryzen, o Ryzen 5 3600X. Ele apareceu lá na Amazon por R$1500 com frete grátis e dava parcelar em até acho que 12 vezes. Então eu tava numa condição muito boa e eu decidi aproveitar porque eu tava querendo muito esse processador. Se você tá montando um PC nessa faixa de 5K também, ele pode ser uma opção, tanto quanto o Ryzen 5 3600. Porém, dá uma olhada também nos 5K, 10400 e 10400F, que são os processadores da Intel, que seriam concorrentes direto ao Ryzen. E aparentemente parece que eles estão num custo-benefício um pouco melhor no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é já em 2021. Mas eu queria muito esse Ryzen 5, eu tinha ouvido falar muito bem dele. Ele é um ótimo processador, ele tem 6 cores, 12 threads. E ele é um processador que vai fazer muito bem praticamente qualquer tarefa que o PC precisar. Então ele vai ser bom tanto pra empurrar jogos e pra rodar muita coisa, e também pra ficar utilizando ele em multitarefa. Então se você faz stream ou se você gosta de abrir um monte de coisa simultânea no PC, como eu faço. Então ele é um processador muito bom pra esse tipo de situação. Então eu não quis abrir mão e já garantir logo ele. Bem, com isso, né, pra suportar esse processador, eu tinha que escolher uma placa-mãe compatível. E aí eu peguei a B450M. E aí começam as compras no Akabum, lá no Blackfighter Akabum. Essa foi a primeira compra que eu fiz lá, e a placa-mãe saiu no valor total de 560 reais. Então eu consegui uma promoção que saiu bem boa lá. E é uma placa-mãe bem ok, assim, ela não tem nada demais, aparentemente ela não tem dissipador, não tem Wi-Fi. Então é uma placa-mãe intermediária, eu diria. Não é top de linha, mas ela vai segurar muito bem esse setup. Bem, depois disso entrou a peça que foi mais difícil de eu encaixar aqui no meu setup, que era a placa de vídeo. Eu fiquei muito na dúvida qual pegar. Primeiro, entre AMD e NVIDIA. E a minha opção final foi pela NVIDIA, por conta da tecnologia que eles têm, tanto pra gravar gameplay e pra streamar. Eles têm uma tecnologia que eles desenvolveram junto com o OBS, se não me engano, que é o NVENC. E é um decoder que tem dentro da placa de vídeo, onde ela vai dedicar uma parte pra ajudar o computador nesse processo de gravação de vídeo ou de stream. E isso faz com que o teu processador fique mais livre pra realizar as outras tarefas. Então isso possibilita até que você consiga fazer uma stream, por exemplo, com um processador mais fraco, muito mais fraco que o Ryzen 5. Tem vários testes aí na net, se você pesquisar, com processadores mais fracos que esse, mas com a placa de vídeo da NVIDIA a partir da GTX 1650, se não me engano, que tem essa tecnologia. E aí você consegue rodar lives bem tranquilo, porque basicamente a placa de vídeo é quem vai tocar a live, não mais o processador, como era antigamente. Então escolhendo a NVIDIA, pra entrar nessa faixa de preço eu fiquei ali entre uma 1660 Super e uma 2060. Eu queria muito pegar uma 2060, mas os preços subiram demais. Eu lembro que no começo do ano passado dava pra encontrar ela na faixa de 1500, 1600 reais. E agora na Black Friday, o mínimo que ela apareceu, acho que foi 1900 e sumiu assim em dois segundos. Então a única que eu consegui pegar foi na Kabum também, foi uma 1660 Super da Galaxy. É um modelo bem legal do Alphan e eu tô gostando muito do desempenho dele. E como meu foco era basicamente CS de jogo principal, ela vai conseguir entregar muito bem mais de 300 FPS, como eu vou mostrar pra vocês nos testes mais tarde. E o preço dela foi de 1600 reais mais 25 reais do frete. Ah, e uma coisa que eu quero frisar é que como a Kabum tava soltando as promoções de tempo em tempo, eu não consegui fazer as compras todas de uma só vez. Então eu tive que pagar acho que 3 frestes diferentes, porque uma promoção entrou de manhã, outra de tarde e outra noite e elas acabavam muito rápido. Depois entrou as memórias RAM, eu comprei dois pentes de 8GB, 3000 MHz, que é um modelo bem legal, RGB, da marca que é a XPG, se não me engano. E é uma marca muito boa, muito legal, tô gostando muito das memórias RAM, elas ficaram bem bonitas aqui no setup. O armazenamento era essencial também que eu tivesse um SSD, o SSD é muito mais rápido que o HD, então ele vai deixar o seu PC muito mais veloz, tanto pra abrir programas, pra inicializar, então isso vai mudar totalmente a tua experiência. E eu queria um M2, porque a B450M, a minha placa mãe, tem o suporte pra esse tipo de SSD, que é o M2, que é aquele pente que quase parece um pente de memória, ele é menorzinho. E eu consegui encontrar na Kabum um modelo SSD M2 da Adata, ele tinha 1800MB de leitura, e isso é uma leitura muito rápida, então o meu PC tá inicializando muito rápido e abrindo as coisas muito rápido, tá bem da hora. Eu comprei um modelo de 500GB, e o preço dele foi R$410, mais R$27 do frete. Bem, e por último eu tinha que escolher a fonte e o gabinete, e tem alguns sites que calculam quantos watts são necessários pra suportar esse teu PC. Então eu fui lá num site desses, coloquei as configurações do meu que eu tinha escolhido, e o site dava que uma fonte de 450W já era suficiente. Então eu peguei uma fonte de 500W, da IVGA, que entrou lá na Kabum também, e paguei o total de R$340 nela. E por último, o gabinete que eu escolhi, pra ser bem sincero com vocês, eu sou bem novo em hardware, eu não entendia praticamente nada de gabinete, então eu fui lá e peguei um que eu achei até que bonitinho, e tava barato. Então eu peguei esse modelo preto aqui, que foi R$220, e mais R$37 do frete. Então juntando todo esse bololo aí, o PC saiu num total de R$5.229. Que precinho, hein meus amigos? Eu não quis nem fazer as contas de quanto sairia esse PC se eu tivesse comprado ele lá no começo do ano passado, porque eu tenho certeza que eu ia ter economizado aí, sei lá, em torno de quase R$1.000. Então é muita diferença. E falar pra vocês, hein, foi a primeira vez que eu montei um PC do zero, mano. Chegou todas as peças aqui, eu montei, eu instalei o Windows, eu instalei os drives, fiz tudo, e fiquei muito feliz de conseguir no final. Ah guys, e antes de ir pros games, deixa eu mostrar pra vocês como que tá meu setup atual. Tô usando o One Pro 2, um teclado 60%, muito da hora. O Model Opink, e acabou de chegar aqui o mousepad da Fallen Store. Peguei um modelo Dust 2, tô testando ele, e vai sair review pro canal também, ou já deve ter saído, tá? E esse monitor aqui é recente também, eu peguei ele. Opa, tá muito claro, deixa eu escurecer. E ele é um Acer, 165 Hz, R$1.300. O modelo eu vou deixar aqui, ó, escrito aí, que eu não lembro de cabeça. E vai sair review também, porque é um monitor muito da hora por enquanto. E bora agora pros testes dos games. Salve guys, então agora eu tô direto aqui no meu OBS. Que o primeiro jogo que a gente vai gravar pra ver quantos FPS tá pegando é o CSGO, tá? Eu tô aqui na resolução de Full HD, pra esse primeiro teste. E tudo no baixo. As únicas coisas que estão ativadas é o contraste de jogadores e a renderização multinuclear, beleza? E tá tudo no baixo, porque eu acho que o CS é um jogo que a galera foca muito no competitivo, né? Em rodar bem. Então a gente não tá tão preocupado em ver os gráficos do CS. Vou puxar uma arma aqui. A gente pode ver que ele tá rodando bem, ó, de média ele fica entre 240 FPS. Nos momentos que não tem briga, que tem menos gente, ele chega a ficar 300 em alguns momentos. Mas a média fica ali nos 240, beleza? Bem guys, agora eu tô 4x3, 1280x960. E teoricamente ele tem que melhorar um pouco, né? Porque ele tá usando uma resolução mais leve. E vamos ver quanto vai pegar. Mas Inferno eu também acho que é um mapa difícil, né? Do CS de... De pegar muito FPS. É o mapa mais difícil, na verdade, né? Porque o CS tem que um jogo leve. Então... Tá mantendo de média 258... 220, 210 FPS. Bem guys, iniciei uma mirage, que agora vamos ver se dá alguma diferença no FPS, tá? Tô usando 4x3 ainda. E vamos ver se ele melhora. Ó, e dá pra ver que em alguns momentos, já que ele passa de 300 FPS... Então, é um mapa um pouquinho mais leve, né? Vamos ver se na hora da ação aqui ele continua. Aí deu pra ver já que a média tá bem mais alta. Viu? Viu? Morri na base. E ó, 290 de média. 280 FPS. E agora vamos baixar um pouco mais a resolução, pra ver se a gente consegue pegar um desempenho ainda melhor. Eu vou tentar agora 4x3 de cada, 1024x768. Bem, então eu comecei outro teste aqui. E deu pra ver já que a média subiu, né guys? Opa, já tá lá. A hora do jogo tá um pouco mais feia, essa é uma resolução bem boa também. Manteve de média 260, 280. E ali em cima também vocês podem ver o uso da GPU, né? Que é a placa de vídeo, é a 1660. E o uso do processador, tá? E a temperatura dos mesmos. Beleza guys, então manteve de média ali ó, 274 FPS. É um FPS bem bom, bem suficiente pra gente jogar o CS de maneira competitiva, certo? E vamos pro próximo game. Bem guys, o próximo game agora vai ser o Fortnite. Infelizmente acabou quebrando a minha bateria que eu tava usando pra gravar aqui. Então agora os próximos não vai ter a minha cara. Mas não tem problema, porque é importante a gameplay, né? E vamos ver o Fort Nelson aqui quanto tá rodando. Deixa eu mostrar as configurações de vídeo pra vocês. Então tá no 1920x1080 e o resto tá tudo no baixo. A resolução 3D tá 100%, beleza? Vamos ver quantos FPS a gente consegue pegar. Bem guys, vocês podem ver no decorrer do game aqui. A média já baixou. Então ela tá ali 190, 168 FPS. Porque tem vários momentos onde renderiza o mapa inteiro, por exemplo. Que fica bem mais pesado. Agora eu achei um player aqui. Vamos tentar brigar com ele pra ver se a gente consegue ter alguma... Eita! E olha quando a gente tá voando, alguma FPS cai bastante. Porque tem que renderizar o mapa inteiro. E aí o PC não aguenta, né? Agora vamos baixar um pouco a resolução aqui. Furações. Vamos deixar aqui 1280x720. E aqui 100%. É, parece que, mano, teve bem parecido, né? E vamos baixando aqui a resolução. A gente continua em torno de 140, de média. E nessas confusões aqui, ela cai. Ela não aguenta segurar tanto FPS. Então é isso, Fortnite, guys. Bora pro próximo game agora. Bem, guys. E o jogo que a gente tá agora aqui é o Vavazinho da massa, né? Valorantz. E as qualidades de vídeo que eu tô usando aqui é 1920x1080, Full HD. E o resto tá tudo desligado, tá? A qualidade dos gráficos aqui também deixei bem baixa. Pra ver quantos FPS a gente consegue pegar. O Valorantz é outro jogo que eu acho que a gente vai conseguir jogar ele bem tranquilo, assim, com um FPS fixado em 165, 144, mas 240 vai ser difícil de alcançar. Mas em 165 Hz cravado a gente não vai baixar disso, com certeza. Então vamos ver se a gente acha alguém aqui pra brigar, pra ver se vai piorar muito esse FPS. Então a hora que não tem ninguém, ó. Deu pra ver que o FPS ficou em 200, 200 e pouco. E a hora que aparece um pouco de movimento, a gente já diminui um pouco, né? Voltmed é 215. 215, rapaz, tu balutra o vavá, hein? Então dá pra ver que ele mantém bem ali no 215, né? Nessa faixa. Beleza? Então vamos pegar aqui no geral e vamos jogar essa resolução pra 1280x720, que seria a resolução HD, e vamos aplicar. Beleza? Então, aparentemente subiu um pouco, né? Eu acho que ele tava ficando mais na faixa de 200, ali no Full HD. Então parece que acabou melhorando um pouquinho. Mas não foi suficiente pra gente pegar 240hz, que seria o mais interessante, né? Mas dá pra ver ali que de 200, ele não abaixa. Então é uma resolução bem suave e o jogo tá muito liso aqui. E, guys, já segue lá na minha Twitch. Eu vou deixar o login dela aí nos comentários, que eu pretendo no futuro fazer umas lives, e quem sabe a gente pode testar outros games lá. E eu ligo o Afterburn também pra vocês verem e tirar todas as suas dúvidas em vários outros games que, infelizmente, eu não pude testar. Bem, guys, e agora estamos no último jogo que a gente vai testar aqui, o FPS, que é o COD. E é de longe o jogo mais pesado que a gente vai testar aqui, beleza? De cara, já dá pra ver que o COD é um game que usa muito da placa de vídeo, né? Então você pode ver ali na esquerda que tá no talo ali, a 1660, super, tá? 98%, tá no Full HD aqui, e o resto tá no ou desativado ou muito baixo, tá? Então, pra gente tentar conseguir fazer uma gameplay competitiva aí, com qualidade. E vamos ver quanto que a gente vai conseguir. Perdoem aí, gameplay de baixa qualidade, porque eu não... Nossa, tem um cara aqui. Meu Deus do céu. Não sei jogar COD. Tem que pegar. Tem que pegar. Meu Deus, guys, eu não sei jogar COD. Tem que ter difícil, tá, pô. Let's go, let's go, let's go, let's go, guys. Voltamos pro game. Não sei nem como. E agora, assim, deixa eu tentar cair num lugar mais safe, né? Porque eu não posso morrer. Hoje a gente vai conseguir testar o FPS. Dá pra ver, ó, como eu tô renderizando o mapa, o FPS fica ali. Vou passar essa sombrinha. Fica 100, 95, de média tá o cara aqui dentro. Meu Deus, eu não tenho ar. Vai, 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 vai. Agora, vamos tentar baixar um pouquinho mais aquela resolução, pra ver se fica jogável e se a gente consegue rodar ele, pelo menos, em Full HD. Por 724, 67, vamos deixar aqui em Full HD. A gente vê se a gente consegue melhorar um pouco esse FPS. Bem, acabou subindo um pouquinho, né? A média já foi pra 100 FPS. Mas, nossa, deu muita diferença aqui no jogo, guys. O jogo tá muito mais feio agora. Ó, guys, com essa resolução ele melhorou bastante até, hein? Ficou ali, ó. A gente tava 100, 10, 120, a gente tava caindo bastante dos 100 FPS, né? E agora a média já tá sendo bem mantida. Deixa eu mexer então mais um pouquinho aqui, vamos subir um pouquinho pra... E tenta pra gente ver se fica melhor. Põe tanto a gente consegue manter na média. Opa, guys, achei, achei milhante. Vamos tentar matar esse cara aqui. Vamos pra exemplo. Meu Deus do céu. Muito ruim no código. Meu amigo. Mano, eu tirei e o cara nem me voou, o cara nem me voou. Opa. Meu Deus. O cara me matou na faca. Eu nem vi. Nossa, mano. Bem, guys, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e um comentário aí. Pode ser sugestão de vídeos, pode ser o que você achou desse vídeo. E isso me ajuda muito, me incentiva muito a continuar produzindo conteúdo aqui pro canal. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Elas vão estar aí na descrição do vídeo, no meu Instagram e na Twitch. Eu tô esperando o canal crescer um pouquinho pra gente conseguir fazer umas lives aí, interagindo com o chat. E aí, quem sabe lá no chat eu posso testar vários outros games com essa build aqui, esse setup que eu tô usando, né? Com a 1660 Super e o Ryzen 5. E a gente vê quantos FPS pega. Beleza? Valeu, muito obrigado. Boa jogatina a todos. E tamo junto.